Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando na área com mais um vídeo. Esse notebook aqui chegou na loja com um travamento do sistema operacional. Eu tentei fazer uma restauração do sistema, ele não obedeceu. Eu tentei restaurar o PC também, ele não obedeceu. Então é sinal que essa máquina precisa de uma formatação. Nós vamos ter que entrar no BIOS dessa placa-mãe para configurar uma ordem de boot. Se sua BIOS já está configurada, basta somente você pressionar a tecla F12 para a ordem de boot. Se a sua BIOS não está configurada, você tem que pressionar a tecla F2 para você acessar o BIOS e fazer uma pequena configuração. Fique com a gente até o final que a gente vai ensinar para você tudo num passo a passo. Esse é o notebook da marca Itautec. Nesse notebook aqui eu posso estar vindo formatar via pendrive, com pendrive bootável, ou por uma mídia de instalação, já que esse notebook tem leitor interno. Então como esse notebook está com um erro muito grave de sistema operacional, eu tenho que tentar fazer uma formatação para me certificar que esse disco rígido dele está bom. E durante a formatação, se tiver algum erro de disco rígido, um disco rígido de notebook assim, de 2,5 polegadas, ele vai ter que ser analisado e se estiver ruim, ele vai ter que ser substituído. Para a gente acessar a tela desse BIOS aqui, nós temos que fazer um desligamento. No caso aqui eu tenho que forçar o desligamento dele. Vou pressionar aqui para me forçar o desligamento. Eu desliguei o notebook. Ao ligar o notebook, nós vamos pressionar repetidamente a tecla F2 do teclado para acessar o BIOS. E cada BIOS é uma tecla diferente. Ligando o aparelho, vamos pressionar repetidamente a tecla F2. Nós vamos ter que fazer uma configuração dentro do BIOS para a gente poder dar um desboot. Já inseri aqui no leitor interno a minha mídia de instalação. E vamos partir então para a gente poder configurar. É muito simples. A primeira tela aqui, ela vem formando o nosso disco rígido. Ele está mostrando aqui o nosso leitor de DVD. Vamos usar aqui, pessoal, as setas direcionais do teclado, que são essas setas aqui. Vamos usar para o lado direito. Aqui a gente vê se você não mexe nada. Me segura se quer segurança nada. Vamos alcançar aqui o boot. Vamos usar agora as setas direcionais para baixo. Agora essa tecla aqui é ao lado. Vamos descer. Em cima do boot, prioridade, nós vamos dar o Enter. E aqui nós vamos usar agora, pessoal, essas teclas aqui. F5 e F6, que aqui informa. No BIOS que é a tecla F5 e F6. Então, vamos ter que usar F5 para descer. F6 para subir. F5, vocês podem notar que eu pressionando F5, ela vai descendo. E F6, ela sobe. Então, eu tenho que deixar aqui o meu leitor interno como o primeiro, do jeito que está. Se eu estivesse vindo aqui pelo pendrive, eu teria que selecionar o meu pendrive com as setas direcionais. Em seguida, eu ia pressionar a tecla F6 para poder subir o meu pendrive. Não é esse caso. Eu tenho que deixar em primeiro como o meu CD e DVD, o meu leitor interno. Em seguida, a BIOS aqui informa que para salvar as informações, é a tecla F10. Vamos aplicar o F10 no teclado e vamos dar o Enter. O notebook for reiniciado e vamos pressionar o Enter. No momento aqui, ele está fazendo a leitura da nossa mídia. Se você tiver recebido o pendrive, ele estaria lendo o seu pendrive. Vamos aguardar que ele já está falando a leitura. Já aqui embaixo, já já, ele vai fazer um carregamento aqui embaixo, na nossa mídia. É tudo aí pessoal, no passo a passo. Já alcançamos aí a primeira tela inicial do Endos 10. Vamos clicar aqui para a gente avançar. O nosso idioma português Brasil já está selecionado. Depois, instalar agora. Nessa próxima tela do estergo de licença, vocês marcam essa opção aqui embaixo. E clicam para avançar. Que tipo de instalação você deseja? Vamos selecionar aqui, é personalizada. Estamos agora aqui no disco rígido. Vamos excluir todas as partições. Só sair excluindo. Para depois a gente criar uma partição nova. Para a gente certificar que esse disco rígido está bom. Agora vamos clicar aqui em novo. Para a gente alocar uma nova partição. Uma do sistema e uma primário. Então foi criada aqui, uma do sistema e uma primário. Todo sistema operacional é sempre instalado na partição primário. Com ela selecionada. Vamos clicar aqui para a gente avançar. E aguardar agora que ele vá copiando arquivos do Windows. Preparar os arquivos para instalação. Instalar os recursos. Instalar as atualizações e concluindo. Já foram copiados os 100% de arquivos. E o notebook foi iniciado. Então ele voltou para fazer agora os serviços principais. Que já já vai começar a fazer as configurações do dispositivo do notebook. Já foram feitos os principais serviços do Windows. Agora vamos partir para a gente configurar o Windows. Nessa tela aqui vamos clicar aqui. Fazer isso mais tarde. Nessa próxima tela vamos clicar aqui. Ignorar essa etapa da internet. Vamos aqui usar configurações expressas. Vamos aguardar um momento. Que a gente está fazendo aqui o notebook Italtank. Nessa tela agora vamos dar o nome do usuário desse computador. Em seguida clicam em avançar. Vamos aguardar. Se inscreva no nosso canal. Então a área de trabalho foi aberta. Somente agora fazer uma conferência lá no gerenciador de dispositivo. Para ver se os drives foram instalados. Em seguida vocês façam a instalação do aplicativo. E é assim o notebook vai ficar pronto para uso. Hoje então nosso canal passou para vocês. Como faz uma formatação nesse notebook. O nosso canal está ficando por aqui. E a gente volta com outras dicas. Fui, tchau pessoal. Tchau. Tchau.